Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje estou aqui com Free Fire pra vocês, trazendo mais uma vez esse vídeo aqui Dessa vez vai ser um pouco diferente, primeiro eu vou dar uma mexida aqui pra me conhecer um pouco Free Fire Vou ser bem sincero pra vocês, até agora eu só joguei e não mexi nos lugares Inclusive aí ó, eu adicionei aí uma pessoa aí que tinha comentado aí no meu vídeo Um dos vídeos passados aí do Free Fire, não lembro qual agora Que era o Eduardo 13 Macedo, esse que era o user lá do Youtube dele Mas no caso o user dele aqui no Free Fire seria... Seria Dudu 1571131J, alguma coisa assim tá Então lembrando só que eu já adicionei você aqui tá Tá até aqui ó, como ali ó O segundo ali adicionado, Dudu 1571131J Esse aqui mesmo Vamos ver aqui, é esse aqui ó Esse aqui que foi a pessoa que tinha pedido pra adicionar Eu adicionei ele aí Vamos... O cara jogou bastante até partidas jogadas ali Stream... É... Ele fez uma stream ao vivo Eu particularmente eu não sei mexer nessas coisas aí, nem sei como que mexe Nem sei como que mexe, eu tenho que aprender bastante Eu só joguei aqui no... Nesse... Squad, aqui na modalidade squad que é bastante né Duo e solo eu nunca joguei Então eu não sei muito bem Vamos ver o que que tem aqui em loja Recomendado... O que que é isso aqui? Sei lá o que que é isso É pra comprar pelo jeito Mas agora eu não vou tá comprando nada Tem esses negócios aqui Acho que é pra comprar também ali Tem o diamante né Mas tudo é comprado E eu não tenho diamante pra comprar nem nada Vou voltar aqui Sorteio Sorteio Vamos ver o que que é isso aqui Entrar Diamante Também precisa de diamante Isso aqui é grátis Vamos ver Ouro, royale Vamos ver o que que eu ganhei Acho que ganhei isso aqui Vamos ver Regata Girar uma vez O que que é essa mulherzinha aqui? Ganhei sapatos Girar mais uma Nem sei Ah, eu tenho aqui ó Sete Aqui no cantinho embaixo Aqui ó Tenho sete Vamos girar mais uma Vamos girar todas as vezes aqui Pra ver o que 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 vai dar Uma camiseta de beisebol Vamos jogar um beisebol aí no Free Fire Daqui a Mega Look Open 24 horas Uma calça Daqui eu nunca tinha entrado aqui Mas vamos mexer tudo Vamos fuçar tudo aqui que tem no Free Fire Pra ir aprendendo o que que tem também Uma terra arrasada Alguma coisa assim Vocês entendem, né? Vocês entendem mais do que? O Black Active Rear Sei lá Alguma É até esses nomes que vocês estão vendo É Mais uma calça ali Virar mais essa vez aqui E uma camisa cidade Vamos essa aqui pra última E uma Mario Azul Acabou agora Daí é 200 reais Não vou girar mais Daqui tem que pagar também Isso aqui também Vamos ver o que que é isso aqui Troca de token Alguma coisa assim Daqui nem sei o que que é isso aqui Pra que que serve isso Parece que tem que comprar Alguma coisa assim Eu não tenho essas coisas Tá tudo zero Dá pra ver ali em cima Vamos voltar já então Fica isso aqui Total de giros Semanais Esse aqui também E esse aqui também Deixa eu ver O que que tem aqui na coleção Parece esse pontinho já Avatar Vou deixar isso aqui mesmo Equipar Mochilas Caixa E tem isso aqui Nada Prateleira Tem arma aqui Prancha Veículo Emote Vamos aqui na arma Ver o que que dá pra equipar Vamos equipar Sei lá Qual aqui será Equipar com essa aqui Deixa eu ver Equipar Por favor Baixa o pacote De expansão O que que é isso aqui Continuar Download Para melhorar A experiência Aí como Vamos fazer O pacote de expansão Sei lá Não vou fazer isso aqui Agora vamos equipar Com essa aqui mesmo Ou não dá Tem que fazer O negócio ali Acho que baixar É mas depois eu baixo Tem o cofre Aqui O que tem nisso aqui Outros Trocar Vamos trocar Nossa Tô perdido Nesse aqui É meio complicado De aprender Também Pet Nossa Tô perdido Nesse aqui Não tô sabendo mexer Cofre Tem que fazer os downloads Das coisas que Quero utilizar Nesse aqui Eu tô Não sabia ainda Óculos Camiseta Vamos ver Que camiseta Aqui Usar Usar Isso aqui Ó Tem que fazer Eu baixar Eu vou baixar Aqui então Galera Daí eu Já volto Aí Beleza Ó galera Tá baixando Aqui já Deixa eu baixando Aqui Tem essas calças Aqui Vamos Sei lá Colocar Qual Aqui Vamos Por Sei lá Essa aqui Short Usar Essa aqui Mesmo Usar Esse aqui Mesmo Deixar Já equipado Ali Usar Umas Botas Né Pra parecer Tipo Vamos Pra cima Com tudo Vamos Usar O que mais O que tem Aqui Não tem Nada Aqui Não tem Nada Também Outros É Vamos Deixar Baixando Agora Loja Vamos Ver O que Tem Aqui Na Loja Aqui É Pra Comprar Sorteio Acho Que Foi Onde Eu Tinha Entrado Que Lá Hora Que Que É Isso Aqui É Propaganda Scar Também É Propaganda Provavelmente Missões Elite Diário Eventos Anúncios Diários Aqui Não Fazer Nada Deixa Eu Ver O que Tem Aqui Tem Esse Aqui Que Está Marcado Obten Diamantes Tal 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 Vamos Coletar Aqui Vamos Equipar Também Equipado Vamos Esse Aqui Não Vamos Ver O que Tem Aqui É Propaganda Também Coletar Também Esse Esse Aqui Também Não Dá Eventos Coletar Missão Anúncio Diário Aqui Não Tem Nada Missões Ver O que Tem Aqui Deixa Eu Ver Avatar Aumentou Agora Um Outro Avatar Mais Novo Aqui Diferente Vamos Usar 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 Aqui Então Para Mudar Já Para Ficar Diferente Também Vamos Usar Essa Prancha Aqui Também Como Que Usa Isso Água Comida Qualquer Coisa Conta Sei Lá Vamos Deixar Aí Como Acho Que Já Tá Ativado Né É Já Tá Ativado Vamos Ativar Aqui Deixa Ativado Deixa Ver Equipar Deixa Equipar Com Essa Aqui Equipar Com Essa Aqui Também Equipar Aqui Muda Ali Mas Já Tá Já Tá Equipado Vamos Vim Aqui Cofre Que Tem Aqui Que Que É Isso Aqui Estilhaço Sei O que Que É Isso Download Completo Já Trocou Ali Para Moda Óculos Aqui Deixa Eu Ver Aqui Vamos Usar Então Já Isso Aqui Também Vamos Já Usar Isso Aqui Pode Ficar Monstro Né Ficar Diferente Vamos Ver Ficar Monstrão Vamos Usar Isso Aqui Também Pra Ficar Completo Já Vamos Usar Bota Ali Acho Que Fechou Deixa Ver Aqui Tem Aqui Fire Pass Pass De Fogo Que Que Louco Isso Aqui Atualizar Pass Pass Delete Atualizar Pass Acho Que Tem Tem Comprar Achei Que Era Algo Sei De Graça De Graça Hoje em dia Não tem Nada Parece Tem Tem Comprar Aqui Também Não Sei O Que Arsenal Tal Eu Sou Pobre Então Não Tem Dinheiro Pra Comprar Vamos Fechar Aqui Que Que É Isso Aqui Mapa Tal Tal Vamos Fechar Aqui Aqui Também Não Tem Fechar Aqui Deixa Ver O Que Tem Aqui Criar Guida Atualizar Tal Tal Aprovar Que Que É Isso Aqui Que É Guida Será Nossa Senhora Aderir Aprovar Level 1 Level 2 Vamos Clicar Aqui Em 1 Pra Ver Aderir Número Máximo Requerido Número Mais Menino Alcançado Tal 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 Sei Não Que É Isso Cliquei Em Tudo Aqui Criar Guida Sei Lá Que É Isso Acho Que Algum Grupo Que As Pessoas Utilizam Sei Lá Deixa Ver O Que Tem Aqui Aqui Eu Já Cliquei Né Que Que Isso Aqui Nossa Eu Tô Deu 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 de amigos, acho que não tem mais nada aqui, só tem de mensagem é só de mensagens configuração aí sensibilidade, controle outros, tal, tal aqui não tem nada, ó galera, deixa até aí meu, deixa eu ver esse daqui é o Nick né o que dele é o meu Nick gustavo7.w w não, yt que é de youtube, né, gustavo7.yt que no caso é de youtube level 5 como aparece ali então pra vocês me adicionar aí galera caso querem jogar algum vídeo aí alguma coisa já adiciona lá pra gente bater um papo, conversar beleza aqui é meu perfil históricos deixa eu ver joguei poucas vezes parece stream nenhuma ver como que faz essa stream aí pra gente jogar aí com vocês aí postar no meu canal lá pra vocês virem jogar comigo aí combinar qualquer hora aí pra gente fazer mas então é isso né galera deixa esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado dessa vez aqui foi um vídeo bem diferente nunca gravei como esse sei que a gente já jogou outras partidas antes mesmo de fazer essa parte aqui eu ia fuçando no caso no Free Fire conhecendo ele como que funciona né deu pra mim aprender um pouco e aos poucos aí eu vou aprendendo mais eu também não sabia como que trocava essa roupa aqui desse no caso do Nick aqui né daí eu acabei que sabendo agora que é em personagem aqui em personagem quer dizer é cofre nossa olha pessoal é cofre né daí eu nem sabia como que trocava acabamos aprendendo agora a gente também rodou aquela jogou aquela jogada lá que ganhamos aquelas coisas aquelas armas lá mas então é isso né espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram aí deixa seu dedo no like aí que é muito importante aí pra mim saber já deixa seu dedo no like aí pra pro youtube também entender que esse vídeo aqui desses jogos Free Fire Live Fire Speed e outros jogos são legais e também já se inscreve aí no canal pra gente bater a meta aí de 1k com o canal falta pouco então pra isso eu preciso da ajuda de vocês compartilhando o vídeo pedindo pros seus amigos aí se inscrever no canal pra vim conhecer tá top demais me segue também no instagram vou deixar aparecer no meu instagram aí na tela gustavo007 segue lá pra você ficar por dentro de tudo beleza mas então é isso falou até a próxima e tchauuuu tchau